O Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, e a ONG Doutorzinhos lançaram uma campanha de cadastramento, para incentivar o cadastramento no cadastro de medula óssea, de doação de medula óssea. E além disso, reforçou a importância da atualização e de manter atualizados esses dados. Pois é, estas ações simples podem salvar a vida de pacientes com doenças no sangue, como leucemias e linfomas. A Franciele descobriu há quase dois anos que tinha leucemia. A quimioterapia chegou a dar resultados, mas ela teve uma recaída e precisou de um transplante. Só que não encontrou um doador compatível, no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o Redome, que tem 2 milhões de voluntários no Brasil. Por causa da doença, os médicos decidiram pelo pai como doador, mesmo com 50% de compatibilidade. Devido à miscigenação das raças, a gente tem um povo muito amplo, então é muito difícil encontrar um doador. Então, quando você recebe a notícia que foi encontrado, ou que tem alguém compatível, é uma emoção muito grande, é algo indescritível. Por isso, a campanha do grupo Doutorzinhos e parceiros como o Hospital Moinhos de Vento, para sensibilizar novos doadores, mas principalmente para que sejam doadores responsáveis e que mantenham o cadastro no site do Redome atualizado. A ONG começou a campanha há dois anos, depois de um caso de uma menina doente e doadores não encontrados. Então, a gente estava lá e a gente via a mãe falando, olha, acho que encontraram um doador, semana seguinte encontraram um doador, na outra semana não acharam doador, na outra semana encontraram um novo doador, foram três possíveis doadores e três cadastros desatualizados. Quando conseguiram localizar um deles, aí ela já havia falecido. Um doador, quando chamado, passa por um procedimento em bloco cirúrgico. Pode ser uma punção na região pélvica, mas hoje é mais comum a coleta de sangue após a estimulação por medicamento para a produção de células-mãe. E contra qualquer mito, este é um procedimento seguro. Quando nós falamos de doação de medula óssea, de forma alguma existe algum risco neurológico, algum risco que a pessoa não vá caminhar depois, isso é um mito que tem que ser desfeito. Então, esse tipo de campanha nos auxilia nesse sentido. Para ser doador é preciso ir até o Hemocentro de Porto Alegre, doar uma amostra de sangue e preencher um cadastro. E torcer, torcer muito para ser o doador de alguém. E você está ali naquela ansiedade, naquela angústia. Então, quando você recebe essa informação, que tem alguém, que tem uma pessoa lá que fez um pequeno gesto, mas que para nós significa uma segunda chance de vida, né? Pode ficar na cabecinha dela, vai ficar legal assim. Olha o tamanho da minha cabeça. Obrigada.